Eu não sei Não sei não Se ele ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Ela mudou demais Anda tão diferente Já não é mais a mesma Que foi antigamente Em seus beijos e abraços Não sinto mais calor Já não liga pra mim Sinto que está no fim Estou perdendo esse amor Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Eu às vezes sozinha Como é só imaginar Como pode um amor Tão bonito acabar Certas coisas da vida Não dão pra entender Depois de tantas juras De amor e ternura Ele me esquecer Se ela ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Eu não sei Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Eu não sei Eu não sei Não sei não Se ela ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Eu não sei Se ela ainda me ama ou se já me tirou do seu coração Eu não sei